O César Canta Cerrado recebe Luiz Porto, que vai defender a música Edonê. Essa música que ele é tanto autor como intérprete. Luiz, a expectativa para este ano e também você foi vencedor do ano passado, né? Sim. Bom, a expectativa para este ano, como todas as edições que eu tenho a oportunidade de participar, sempre é imensa, né? É um momento que a gente tem para reunir com amigos, com outros músicos de outros lugares, trazendo novas bagagens, novas formas e ferramentas de se fazer música. Então, é muito bom para mim, sempre um aprendizado muito grande. No ano passado, nós tivemos o prazer de estar conquistando um prêmio, né? Primeiro lugar em composição também, juntamente com um projeto que é o Listo Caos, né? Que é uma mescla de música brasileira com funk, soul music, hip hop. Inclusive, a gente teve a oportunidade de fazer grandes amizades, nessas amizades, inclusive, assim, juntamente com o pessoal do César e tal. Ela está gravando um videoclipe, né? Da música, inclusive, né? Que foi a música vencedora, o Leque Patuqueiro. E, bom, para este ano eu estou trazendo aí uma... Eu resolvi dar uma diferenciada. Eu estava pensando em trazer o Listo Caos novamente, mas eu pensei... Não, eu vou dar a oportunidade, inclusive, para o meu parceiro, que é o Genuíno, de estar mostrando um pouco do trabalho dele também, autoral. Ele tem muitas outras canções, né? É uma oportunidade de estar, inclusive, tendo a ascensão do rap, do hip hop, que tem sido feito na cidade, aqui no festival. E eu resolvi trazer uma canção que eu compus há uns dois anos, há uns dois anos, inclusive, foi fruto de um primeiro EP, bem caseiro mesmo, que eu fiz em casa, né? Um EP com cinco canções, que está, inclusive, disponível no Spotify, quem quiser ouvir depois, está no YouTube também, lá no meu canal, Luiz Porto. E essa música, ela traz uma ideia central que eu desenvolvi para escrever da mitologia grega. Ela traz o termo hedonê, que tanto se fala, né? Hedonismo, né? Que é toda a trama que se desenvolveu, né? Durante a raça humana, né? Dessa questão de conquistar o poder, de tirar o poder de quem tem menos, e não ter condições de dividir isso, né? De saber até quando o poder é uma coisa legal e até quando esse mesmo poder destrói sonhos, pessoas e países inteiros, né? Até por isso que existem e existiram tantas guerras, né? Então, eu trato mais ou menos dessa trama, né? Trazendo um pouquinho da ideia da mitologia grega com uma linguagem mais moderna. E numa pegada samba-rock, né? Que é uma coisa que eu estou entrando também, assim, estou tentando fazer um mesclado aí nesse sentido. E o que você acha desse novo modelo que o festival está propondo, que é uma fase de audição, onde essas músicas são gravadas, elas são levadas para as redes sociais, e só depois, só a gosto, né? Depois de mais de um mês que chega às finais, né? Levando esse conhecimento para que a música já esteja no ouvido das pessoas. Sensacional. Achei a ideia muito bacana, porque primeiro que você tem a noção de todas as composições, das interpretações, de uma forma muito limpa, né? Quando você tem o adjuvante, né? Que está ali só com o instrumento, sendo acompanhado e tal, é muito mais fácil você ter a noção do que está sendo dito na letra, qual a intenção, né? Da música. É uma forma mais limpa do público estar conhecendo o trabalho do artista, né? Sem contar que vai ter todo esse tempo para o público conhecer, né? De perto o trabalho do artista que está participando do festival. Então, sim, foi uma sacada excelente, cara. Muito bom. Ok, então vamos ouvir a música de Luiz Porto, Edonê. Decaída da graça primeira Desgraça por caos Com prazer encarnou Como filha de Eros, o primordial E do nem teu nome Não há sobrenome Melhor que do mal Quem olhou em teus olhos A noite Nunca mais sou igual Todo homem se dê com ela Todo homem que almeja poder Todo homem se dê com ela Todo homem deseja querer E pra você poder pra matar Poder pra viver Poder pra morrer Poder pra nadar O poder para poder Tomate que não tem o poder Ou nunca terá E pra você poder pra matar Poder pra viver Poder pra morrer Poder pra nadar O poder para poder Tomate que não tem o poder Ou nunca terá Não morou, não morou, não morou, não 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 morou, não morou, não morou, não 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 Egui o véu do meu céu, despido de menta em credo e mistério Evoquei os três lados de preu, luzídio e inverso me fiz acional Docei na fogueira, gritei noutra língua diante do mal Previ o poder de ser quase um deus, metade animal Todo homem se deita com ela, todo homem que almeja poder Todo homem se deita com ela, todo homem deseja querer Poder pra você, poder pra matar Poder pra viver, poder pra morrer Poder para nadar o poder, para poder tomar de quem não tem o poder Nunca terá Poder pra você, poder pra matar Poder pra viver, poder pra morrer Poder para nadar o poder, para poder tomar de quem não tem o poder Nunca terá Obrigado.